É ele mesmo, é ele mesmo, é ele mesmo, o que é isso aí? Quer pedir uma droga? O que modifica o beat é o Manoloche O Magnife, o Magnife Pode o dia, Manoloche Botar de regressiva aí, botar de regressiva aí Que o moleque é pra pra ver Aê, chama a mulher pra frente aí Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo, joga de novo O que modifica o beat ao Mano Loche? O que modifica o beat ao Mano Loche? Taca a cabeça, a cabeça e tapa frente Taca a cabeça e tapa frente Taca a cabeça e tapa frente Taka-ya-ta- pode k, taka-ya-ta pode K.